salve salve rapaziada tudo bem com vocês sejam aí todos muito bem vindo ao nosso canal dj cartoleiro beleza galera rodada 21 chegando aí com força rodada 20 para esquecer na minha opinião 65 pontos não a pontuação boa no modo de ver é esperávamos fazer uma pontuação acima dos 80 pontos aí 90 pontos mas infelizmente não foi o que aconteceu mas enfim já passou rodada 21 está chegando aí com força vários jogos aí ó é para boas apostas quero destacar o jogo do são paulo e goiás palmeiras e csa grêmio e havaí e atlético paranaense fortaleza esses quatro jogos aí são jogos que aparentemente aparentemente são jogos tranquilos os times que vão jogar em casa mas é o avaí vem apresentando um bom futebol aí vem de vitória o csa então a gente tem que ficar bem ligadinho nesses times aí prestar bastante atenção na hora de fazer aquela escalação temos pouco tempo para ficar lá amanhã já tem já rodada do brasileirão então sem mais delongas não vamos perder muito tempo com esse vídeo tá galera e antes de começar a fazer a nossa escalação para rodada 21 quero falar para vocês aqui da nova liga youtubers brasil galera o top 5 da nova liga são esses aí ó leões do cartola fc com 106,60 e 82 com 106,30 canal cabano fc dicas 104,60 time da live zord games 102,10 e o quinto colocado cartola artilheiro youtube instagram galera esse sair foram top 5 da nova liga youtubers brasil galera nosso time aí ficou na 28 a 28ª colocação mas foi o que eu falei é primeira rodada do segundo turno tem muitos jogos pela frente aí então vamos com tudo vamos tentar subir na tabela e tentar chegar no top 5 da nova liga youtubers brasil galera beleza sem mais delongas vamos direto para escalação e só queria pedir a vocês aí por favor deixe aquele like maneiro tá compartilhe esse vídeo clique no sininho que isso aí sem sombra de dúvidas é ajuda muito no nosso crescimento do canal tá certo então sem mais delongas vamos revisar o nosso time ou melhor vamos fazer a nossa escalação para rodada 21 do campeonato brasileiro galera vamos começar no gol nosso goleirão pra essa rodada vai ser Diego Alves do Mengão galera o time do Flamengo tá jogando demais e o Diego Alves vem fazendo boas defesas no campeonato tá já tem 21 defesas difíceis no campeonato brasileiro o time do Flamengo tá bem treinado bem certinho as chances de vitórias são boas as chances diante de sua torcida mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo contra o internacional tá bem então ó Diego Alves é a nossa primeira opção no gol vamos partir para as laterais laterais vai ser ó a primeira opção aí galera Diogo Barbosa galera Palmeiras vai jogar em casa contra o CSA o time do Palmeiras aí vem de vitória já vem começando a apresentar aquele futebol técnico novo e o Diogo Barbosa é um jogador com boas pontuações aí no campeonato e as chances de vitória aí diante do CSA são boas as chances então galera Diogo Barbosa é a nossa primeira opção para as laterais nossa segunda opção ó Felipe Luiz galera esse aí é outro que vem mantendo uma regularidade muito alta joga demais não tem nenhum cartão amarelo ainda no campeonato brasileiro pontuações altíssimas ó esqueci até de mostrar pra vocês a pontuação dele ó olha os scouts dele aí ó ó rodada 17 6,6 rodada 18 11,9 19 8,3 e a última rodada aí ó 9,6 muito regular um jogador que marca bem rouba a bola com a facilidade tremenda então a chance de pontuação alta é enorme e de vitória também então Felipe Luiz fechando as laterais do DJ cartoleiro partindo para a zaga nossa primeira opção aí para a zaga galera Kahneman do Grêmio Grêmio vai jogar em casa contra o Havaí diante de sua torcida e as chances de vitória também nesse jogo são chances altíssimas aí a favor do Grêmio tá e o Kahneman não pode ficar de fora do nosso time pra fazer companhia pra ele Gustavo Gomes vai jogar contra o CSA diante de sua torcida também o Gustavo Gomes é um zagueiro bem sério marca forte é vinha batendo pênalti era um dos jogadores da bola parada com relação ao pênalti possa ser que ele faça um golzinho de pênaltis de repente não sei mas Gustavo Gomes é a nossa segunda opção aí fechando a nossa nossa área de defesa aí beleza galera partindo para os meios de campo a Rascamito galera não pode ficar de fora Rascamito é o cara ainda mais no Maracanã diante de sua torcida a chance de dar aquele show é muito alta olha a pontuação dele aí as pontuações rodada 14 20,5 11,1 12,8 enfim não tem muito que falar dele Arrascamito tá escalado no nosso time e pronto galera juntamente com ele Alisson do Grêmio é um jogador que vem crescendo muito de produção nas últimas três rodadas aí 18,19,20 ó é fez boas pontuações fez gol já tem dois gols no campeonato 5 assistência no campeonato galera então é a chance de uma boa atuação de vitória e até mesmo de um golzinho de assistência são ótimas as chances diante do Havaí em seu campo então ó Alisson é a nossa segunda opção pro meio de campo e a nossa terceira opção galera vai ser esse menino aqui do Palmeiras ó Gustavo Scarpa galera Gustavo Scarpa vai ser a nossa terceira opção fechando os jogadores de meia partindo pro ataque não temos muito o que inventar no ataque acredito que a maioria dos cartoleiros vão colocar esses dois jogadores aí que estão acabando com o campeonato estão jogando uma bola gigantesca Gabigol do Mengão já tem 17 gols 3 assistência não tem muito que falar olha o scout desse garoto pontuações altíssimas então não tem muito ele não pode ficar de fora está metendo gol em todos os jogos dentro e fora então Gabigol é a nossa primeira opção juntamente com Everton Cebolinha galera olha as últimas três rodadas aí ó olha a pontuação desse menino já tem oito gols no campeonato três assistências cara é um monstro não pode ficar de fora e juntamente com eles fechando o nosso ataque eu vou dobrar o meu ataque tá galera vou botar o Luan do Grêmio é fez um golzinho na última rodada fez uma pontuação de 10,1 já tem três gols no campeonato três assistências é me parece que ele vem jogando já na última rodada fez um bom futebol fez um golzinho e está querendo já retomar aquela confiança aquele futebol que a gente viu ele fazer ano passado então o Luan galera vai fazer companhia ao Cebolinha e ao Gabigol e vai jogar contra o Havaí diante de sua torcida o Grêmio vem crescendo no campeonato brasileiro e as chances de vitória também foi o que eu falei são chances boas e com gol de Luan assistência então é melhor ainda então galera para comandar o time de cartoleiro vai ser aqui ó Mano Menezes do Palmeiras beleza galera nosso capitão Everton Cebolinha vai ser o nosso capitão por essa rodada confirmando a escalação tá e nosso time do DJ ficou assim ó Diego Alves no gol Diogo Barbosa e Felipe Luiz nas laterais Kahneman e Gustavo Gomes na zaga Arrasca Mito Alisson e Gustavo Scarpa fechando o nosso meio de campo e o nosso ataque nosso ataque ó Gabigol Everton Cebolinha e Luan galera nosso técnico aí Mano Menezes time escalado para a rodada 21 qualquer alteração aí galera mudança não vou fazer outro vídeo que não vai ter tempo amanhã meu dia tá muito corrido enfim qualquer mudança qualquer alteração segue lá arroba DJ cartoleiro nosso Instagram as atualizações serão feitas por lá beleza galera vamos com tudo confiança e a palavra salve salve tamo junto um forte abraço para vocês aí ó fui